Fala gurizada, Filipos aqui, vamos lá continuar a nossa aventura com Crusader Kings 3. Minha gente, vou começar exatamente do ponto aonde a gente parou no episódio passado, que foi a pretensão de a gente começar uma nova guerra agora com Gales, utilizando os nossos direitos sobre o Ducado que a gente acabou usurpando o título. Minha gente, queria agradecer muito a audiência de todos, como sempre, convidar aqueles que ainda não são inscritos ao canal para se inscreverem, também não esquecerem de conferir as demais séries do canal através da aba Playlist. Vamos lá, de imediato, Reino de Gales, vamos declarar a guerra, e vamos fazer essa guerra aqui pelo Ducado de Gwyneth. Vamos chamar os aliados, membros da casa, Deixa eu ver, eu não quero consumir muito meu renome, mas deixa eu chamar aqui os... Ah, esse aqui é fraco, deixa eu ver essa duquesa aqui. Vamos chamar alguns aqui. Vamos ver o que que dá de exército aqui para nós. Deixa eu ver aqui se aparece aqui, deu 28, né? Contra 5, tá ótimo. Mas foi quase todo o meu renome lá, ó. Gastei quase tudo. Não, eu não posso gastar dinheiro, não. Tá, vou recrutar, terminar o recrutamento aqui, a gente vai para cima de Gales. Agora, minha gente, já tomamos a dianteira aqui da guerra. É, 60%, estou quase tomando a capital aqui do reino e também do nosso Ducado aí, que a gente está disputando. É o Ducado principal de Gales. Prendemos o rei de Gales, olha bem, tomamos a capital do reino, prendemos ele. Vamos impor as exigências. Ótimo. Deixa eu ver a situação aqui do reino de Gales. É, falta dois condados para eu usurpar o título de rei. É, deixa eu ver uma coisa. Tá, esse aqui... Tá, tomei o condado principal. Agora eu preciso estender. Mas tudo bem, a guerra contra Gales acabou. Não dá para continuar. Vamos solver os exércitos. E agora a gente vai torcer para que... Para que... A gente consiga fazer o mais breve possível a guerra com a Inglaterra, né. Deixa eu ver quanto é que está. Falta... Quanto tempo? Cadê? 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 Falta três anos ainda, minha gente. Vou deixar passar esse período para a gente declarar a guerra contra a Inglaterra. É, minha gente. Chega ao fim o reinado da grande rainha Sicília. E agora começa o reinado de Filipos. O filho dela. Olha só. Bah, que triste. Ela teve um reinado fantástico do início ao fim. Assim, claro. Passou por muitas revoltas. Grandes guerras. Mas, por fim, cara, ela morreu por uma inimizade, cara. Um inimigo acabou matando ela. Então, olha só. Enquanto ela cavalgava pelas ruas de Dublin, né. Uma turba de campesinos se lançou sobre o secto dela, gritando. Antes de que ela pudesse entender o que acontecia, os plebeus arrancaram do cavalo e começaram a puxar ela, né. Bater nela, enfim. Ela tentou gritar para os guardas, mas naquele momento o mundo dela, então, começou a escurecer as vistas e tudo mais. Morreu. Bom, meus herdeiros vingarão a minha morte. O cara lá recebe o traço de assassino. Deixa eu ver quem é esse cara. Nossa, o que tem a ver, né. Um cara lá da Neustria. Como é que pode, né. Bizarro. Bom, vamos escolher um estilo de vida. Erudição. Já está aí, meio caminho andado. Vou pegar esse estudioso. Ah, uma coisa que eu não comentei com vocês no episódio passado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui o que ele está usando, beleza. Ó, esse aqui já está perto de... Eu posso consertar ele, mas eu vou ter que botar um antiquário primeiro na nossa... Os nossos cortesãos, né. Vou ter que bolar um antiquário aí. Em irmã? Pode ser? Média? Pode ser. Isso aqui vale a pena. 75 de ouro. Ah, vale a pena. É fácil. Tá, beleza. Depois eu vejo o resto aqui em off. O que eu vou colocar de cortesão. Mas uma coisa que eu não comentei com vocês, que aqui na nossa cultura, né, norte-britânica, a gente já avançou pra plena Idade Média. No entanto, eu ainda tô aqui focando, tá, nas... Nas tecnologias da Alta Idade Média. Faltam quatro aqui pra nós, né. Ferraduras, seis anos. Aqui o governo hereditário já tá sendo pesquisado pela propagação da cultura aqui. Então tá em oito anos. Muralhas ali, que depois eu vou ter que botar o foco. 116 anos, vai ter que ter foco, né. E aqui Aguacilus também. 122 anos. Esse Aguacilus seriam prepostos do rei, assim, né. Tá escrito ali, ó. Um rei não pode estar em todas as partes, né, ao mesmo tempo. Com a nomeação de Aguacilus. Nossa, essa palavra é difícil. Que façam cumprir a lei em todo o reino, né. Então seriam... Legisladores. Pessoas que eram encarregadas de fazer cumprir a lei, né. É um termo em espanhol aí... Bem medieval. Eu acho. Tá, vamos lá, minha gente. Deixa eu ver se eu... A paz ainda... Eu tô entrego ainda com essa gente? Não, eu já posso declarar a guerra. Já posso declarar a guerra pros dois reinos. Muito bom, hein. Muito bom mesmo. Uma coisa que eu vi aqui, olha só. Que doideira. Eu posso... Simplesmente... Deixa eu ver aqui. Ó, eu posso chegar nessa mulher aqui, ó. E... Ah, agora eu não tenho. Antes eu tinha uma possibilidade de comprar direitos. Aqui eu tenho que pedir pro Papa, mas ele não aceita. Antes eu tinha a possibilidade com a Rainha Cecília. Eu tinha a possibilidade de comprar direitos. Cara, eu devia ter explorado um pouco mais aquela opção ali. É pra mim entender por que que é que eu tinha aquela... Essa possibilidade. Comprar direitos. Agora que eu não tenho. Vamos ver que tipo de guerra a gente pode fazer com a Inglaterra. Olha aqui, ó. Tá. Podemos finalizar a conquista aqui da Anglia. Eu acho que é interessante pra nós. Eu só preciso me livrar aqui, ó. Da quantidade de possessões que eu tenho. Vou ter que dar uma distribuída nisso. Vou ter que dar uma olhada também no meu conselho. E vou ter que dar uma olhada nos meus cortesãos. Eu vou fazer isso em off pra não tomar muito tempo do vídeo, tá? Só organizando o reino aqui. Como trocou de rei, eu tenho que dar uma olhada geral em tudo isso. Bom, minha gente. Eu dei uma boa organizada aqui no reino. E agora a gente vai começar a guerra aqui contra a Inglaterra pra pegar a... Pegar a Anglia, né? Vamos pegar a Anglia Oriental. Vou chamar os aliados. Ai, ai, ai. Olha aí. O cara que matou minha mãe, ele tá... É meu inimigo de novo, sabe? Agora é inimigo meu. Cara, eu acho que eu vou tentar... Eu vou focar nesse cara aqui. Vou dar um... Sei lá, vou tentar fazer um... Uma intriga pra assassinar ele. Tá. Beleza. Quase pronto o recrutamento aqui. Deu. Nossa, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero nenhum traço ruim. Eu vou pegar aqui. E eu vou fazer um evento aqui de... Exercício contra estresse. Exercício contra estresse. Tá. Deixa assim. Tem também... Acho que... Uma caçada também... Perde bastante estresse. Tá. Tá, vamos lá Vou colocar uma guerra aqui Esperar os aliados chegar, né Algumas tropas aí, pelo menos Estamos com 13 mil aqui Eu acho que eu já consigo peitar aqui, ó Mas vamos esperar chegar mais alguma Algumas levas aí de Alguns exércitos aliados, né Os caras estão quase tomando aqui, minha E se eu consigo evitar Prestando homenagem aqui A duquesa Ah, não consegui evitar eles tomarem O condado ali Com certeza eu vou botar esse cara aqui, ó Ah, podia ser Esse aqui é meu filho, né Então eu não preciso me preocupar muito com ele Mas esse aqui, ó Com 20 Na intriga Nossa Botar ele como chefe de espião Até porque daí aumenta minhas chances lá de Pegar, fazer aquela intriga pra matar o cara, né Uma coisa que faz tempo que eu não olho aqui É como é que tá a questão da cultura aqui Até esqueço de mexer nisso Às vezes Mas vamos colocar aqui o nosso Administrador pra promover a cultura, né Beleza Eu não entendi A Inglaterra trocou a capital justamente pro lugar que eu tô tentando Sulphock, né O lugar que eu tô disputando Olha bem Vou tomar a capital deles agora Opa O que que deu aqui? Medidas desesperadas Nossa inimizade com a casa Borgonides Foi um desastre Não estamos mais perto de vingarmos E seus atropelos acabaram Tá, deixa eu ver aqui Os dias estão contados Começam com juros de assassinato contra Giggs Não Não, não Eu quero terminar essa aqui Segue Segue, segue o barco 100% minha gente 100% Acusações Príncipe Goffraid Meu filho e herdeiro Chega perto de mim com uma cara de horror Na minha frente, né Em suas mãos Ele leva uma nota Anotações com o meu plano de matar o Duke Tier Poxa Tá, olha só Eu vou ter que me desfrazer Eu vou ter que me desfrazer desses três aqui Deixa eu ver Pra quem que eu posso entregar isso Eu gostaria de entregar Opa Temos uma ordem de cavalaria aqui agora Arrendada Cavaleiros hospitalários Opa Muito legal Deixa eu ver se eu tenho um cortesão aqui Interessante Quem é esse cara aqui Jovem Pá 11 anos Direito sobre Workchester Aqui Vai daí ficar ruim E esse cara aqui 24 anos Não tem direito a nada Esse aqui eu acho que é um bom Pra nós fazer aqui um Conceder aqui Esse título pra ele aqui Beleza E agora eu vou fazer o seguinte Vamos Conceder pro meu genro aqui Toda a Anglia Tá Ótimo Assim eu fico com os meus domínios Ali As minhas possessões 6 de 6 E não vai dar problema com meus Meus vassalos Porque Tem uma galera querendo Facção de liberdade Será que vamos direto Pra guerra Contra Gales Acho que eu vou esperar um pouquinho Meus exércitos Se arrumarem Ali Bom Eu estive olhando aqui O que a gente poderia Declarar Guerra em Gales Tá Eu posso Reivindicar Direitos de outros De outras pessoas Mas Eu prefiro Pessoal Olha só Aqui eu também posso Reivindicar Gwent Aqui Acho que é Gwent Que fala Mas Olha só Eu quero testar uma coisa Eu tava mostrando pra vocês No Logo Antes ali Que a gente tem como Pedir direitos E aqui o Papa aceita Não sei porquê Não sei porquê Que aqui ele aceita Acho que Opinião católica Ali o cara é sodomita Vamos tentar Vamos fazer isso aqui Pra ver o que acontece Ó O Papa Me concedeu Os direitos Sobre o Ducado Então vamos Vamos ver aqui Declarar a guerra Meus direitos Nossa Eu vou pegar o Ducado inteiro Acabou Acabou Caramba Deixa eu ver Vou chamar só os aliados Aqui Esses Membros da casa Aqui também Eu vou chamar Não me custa nada Né Não me custa renome Já chamar os Membros da dinastia Aí custa renome Não me custa nada É É Vamos lá. Vamos para cima deles. Vamos lá. Várias coisas aqui para atender na minha corte, mas deixa eu só ver uma coisa aqui, minha gente. Continua no mesmo nível que eu tinha deixado com a Rainha Cecília, né? Beleza. Quem é que está comandando os exércitos aqui? Tá. Tá. 5% de chance de matar, não. Acho que na realidade eu vou ter que abandonar isso aqui porque a chance de êxito tá em 5%, porque eu fui descoberto. Então, deixa eu ver se eu consigo convidar alguém. Só essa pessoa aqui vai me dar mais, talvez, deixa eu ver, subornar. Vamos ver se adianta alguma coisa. Opa, boa. Foi pra 13%, mas é muito pouco ainda. Muito pouco. Acho que não tem condições de fazer isso aqui. É, 42%. Deixa eu tomar, vamos tomar aqui. Falta pouco aqui pra guerra. Opa. Ficar amigo do nosso filho e principal duque, né? Eu acho que é uma boa. Por 100 moedas de ouro. Excelente. Um evento aqui, pessoal. Deus Vult. Que é sobre reis cruzados, né? As fés cristãs agora têm acesso às cruzadas. Bem legal. Agora, minha gente, 100% aqui na guerra contra a Gales. Vamos impor as exigências. Solver os exércitos. Nossa senhora. Olha isso aqui, pessoal. Meu Deus. Eu comprei do Papa os direitos. E eu tomei todo o ducado. Quer dizer, todo o ducado não, né? Mas, esse cara aqui. Ah, tá preso aqui. Vou incorrer em tirania se eu revocar o título dele? Ah, não me interessa também. Não vou fazer nada disso. Só o que eu quero é o seguinte, ó. Reino de Gales. Por que eu não posso usurpar? Ah, fala sério. Ele tá em guerra? Que guerra. Ah, deixa ele terminar essa guerra aí e a gente usurpa. Bom, o Papa tá nos chamando aqui pra cruzada. Eu não sei se eu posso ignorar isso por muito tempo, mas por enquanto eu posso botar aqui, ó. Que eu vou pensar, né? Aí, aqui tem a cruzada. Olha só, eu nunca... Como é a primeira vez que eu tô jogando o Crusader Kings 3, né, galera? Tô mais ou menos vendo como era no 2 aqui. A cruzada é por essa terra aqui, ó. Por esse reino. Vou esperar. Eu vou esperar. Nossa, olha a força militar, cara. Eu vou esperar um pouco. Esperar um pouco pra ver se o Papa vai me forçar a entrar nessa cruzada aí mais cedo ou mais tarde. Bueno, olha só. Ó, terminou a nossa inimizade aqui com o cara, ó. Tá, de novo, ó. Eu tenho que apoiar essas cruzadas aqui, cara. Vou apoiar. Tá, e aí? Eu tenho que... Eu tenho que ter um beneficiário. Hum... Pra receber terras conforme a contribuição bélica. Tá. Então, alguém da minha dinastia, né? Eu gostaria que fosse... Nossa, eu não tenho mais ninguém aqui da minha dinastia que seja... Aqui, ó. Esse cara. Imperador Facundus. Será que eu consigo botar ele pra ser o beneficiário? Ah... Não, acho que não... Nem tem aqui. Tem aqui, ó. Por exemplo, essa condessa aqui, ó. Mas diz ali, ó. Ela é governante. Está casada com um governante. Daí eu acho que não pode. Essa galera aqui eu consigo, ó. Deixa eu ver quem é esse cara aqui. Acho que eu vou botar esse cara aqui, ó. Nossa, 22 anos. Ele é casado com uma mulher de 55 anos. Parabéns, amigo. É guerreiro. Vamos botar esse cara aqui. Tá. E aí, como é que fica a questão de... Eu posso recrutar exércitos e daí mandar lá pra fazer a guerra nas cruzadas? Eu acho que é isso, né? Só que eu tô mais preocupado com... As nossas questões internas aqui em Galiz. Meu Deus. Um desafio contra o rival aqui. Vou aceitar. Vamos lá. Tá. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Na estocada. Gente, eu vou mostrar só o final disso aqui. Senão vai comer muito tempo aqui do episódio. Já tá. Eu queria mostrar o... O resultado da questão de Galiz. Hoje é pra nós, sabe? Pegar o reino de Galiz. Peraí. Vitória aqui, minha gente. Agora que começou a cruzada, efetivamente. Agora a gente consegue ver aqui. Tá aqui a cruzada. E aí todos os exércitos aqui na Europa começaram a ser recrutados e estão começando a vir aqui pra dentro da península hispânica, né? Mas, minha gente, o que eu quero terminar aqui o nosso episódio mostrando é a questão do reino de Galiz aqui, ó. Vamos usurpar o título do reino de Galiz. Pronto. Pronto. Deixa eu tirar essa lei aqui. É... Cancela. Deixa eu ver uma coisa. Se eu destruir o título. Eu não... Eu fico sempre em dúvida se eu devo destruir ou manter. Não sei. Mas eu vou trocar essa lei aqui. Vou deixar tudo igual. Essa lei aqui tá eletiva também. Tá? Aí ela fica sendo repartição confederada igual a nossas demais leis de sucessão. Por enquanto eu tô só com esse herdeiro aqui. Não tenho nenhum outro aqui. São duas meninas, né? Então elas não têm direito à herança. Essa daqui, galera, eu casei ela matrilinealmente com um príncipe lá da Moldávia. Só assim na esperança de que de repente esse príncipe aí, né? Assuma o trono. E daí é mais gente da nossa dinastia, né? Que vai tá nos tronos aí ao redor do mundo. Bueno, vamos dar uma olhada aqui agora? Somos... Reino de Gales. Cara, por que que tem tanta guerra, né? Olha só. Quem é que essa galera tá lutando? Contra quem esse pessoal tá lutando, Tchê? Na realidade, eles estão... Eles estão guerreando contra... É, mas tem. Tem guerra interna. Mas eles também estão na questão das cruzadas. É... Eu não sei se eu recrutar o exército normal aqui, ele vai ser um exército cruzado. Deixa eu fazer um teste aqui. Recruta. Sai aí. Ah, ó. Tá com roupinha de cruzado ali o cara. Eu me lembro que quando... É, tá todo mundo com roupa de cruzada aqui. Eu me lembro que no Crusader Kings 2, quando a gente ia pras cruzadas, o custo dos exércitos ficava com a igreja, né? E não com a gente. Deixa eu dissolver. Depois, no próximo episódio, eu decido se eu vou fazer parte disso ou não. Eu só quero ver aqui. Esse cara tá independente? Tá. É... Não tem como eu oferecer vassalagem. Por quê? Ela tá em guerra. E a guerra que ela tá é cruzada. Olha bem. E esse aqui? Oferecer vassalagem. Por que não, amigo? Por que não? Eu sou o teu suzerano. Vou tentar melhorar um pouco as relações. Mas, gente... Cresceu demais, né? Cresceu muito o nosso reino aí. Ficou muito bom. Pena que pra tirar uma print agora vai ficar uma inhaca. Porque tá todo mundo em guerra aqui. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui, minha gente. Agradeço a audiência de todos. Não esqueçam aí de deixar os seus comentários. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu! Não esqueçam aí de deixar os seus comentários. E aí Obrigado.